E agora o truque do desaparecimento da moeda. Aqui temos um copo vazio e uma moeda. E agora usaremos um lenço mágico para produzir o truque. Estão vendo? Estou vendo. Um, dois, três. Onde está a moeda? A moeda desapareceu. Pode verificar. Não temos moeda, o copo está vazio. E agora vamos fazer a moeda reaparecer. Um lenço mágico novamente. Fazemos as palavras mágicas e, atenção, aqui está a moeda e aqui está o copo vazio.